O switchcase é uma estrutura condicional presente em diversas linguagens de programação. Ela recebe um valor como parâmetro e verifica se ele é igual a uma das opções estabelecidas. Caso o valor atenda a uma das condições, o bloco de código referente a essa condição é executado. Se nenhuma das condições for atendida, então o trecho de código referente ao bloco default é executado. Aqui temos um exemplo do uso do switchcase. A variável sorteio receberá um valor aleatório entre 0 e 5 e esse valor será avaliado no switch. Caso o valor seja 0, imprimimos a mensagem você perdeu a vez. Caso o valor seja 1, imprimimos a mensagem avance uma casa. Caso o valor seja 2, imprimimos a mensagem você ganhou um bônus, avance três casas. E se o valor não corresponder a nenhuma dessas três opções, então o bloco default será executado. E imprimirá a mensagem jogue novamente. Ao executarmos esse código no browser, temos o seguinte resultado. Perceba que foi impressa a mensagem avance de uma casa, o que indica que o valor sorteado foi 1. Se atualizarmos a página, um novo número aleatório será gerado. E como podemos ver, dessa vez caiu na condição 2. Você ganhou um bônus, avance três casas. Como podemos ver, podemos estabelecer diversas condições e executá-las de acordo com o valor de uma expressão passada como parâmetro para o switchcase. E aí E aí E aí E aí E aí